É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho na internet, né Sérgio? É isso aí. Estamos com a dupla dinâmica, Batman e Hobby aí, né? Como sempre. O Mazinho é o homem de ferro agora aí, o homem de um braço só. E o Mazinho é o seguinte, acompanhou o trabalho lá no Facebook, né Mazinho? Da minha apostila, a minha primeira apostila que coloquei no Facebook lá pra sortear. E coincidentemente o Mazinho que faz aula comigo aí foi sorteado, né Mazinho? Ganhei, eu tive sorte uma vez. Ganhou a apostila 1 de Cavaquinho. E como ele já tem a apostila, ele vai escolher a apostila do gosto dele aí. Mas o bagulho é verídico. É isso aí. Só acompanhar os trabalhos lá do Hermes Sobreza no Facebook, no Youtube. E participar da promoção que a rapaziada ganhou, né Mazinho? Pô, ganha. Participa aí galera, vamo aí. Beleza, beleza. Imagina já vai tá levando aquele banjo lá. E ele não cumprir o regulamento aqui da aposta que a gente fez aqui. Tocar com o braço só a palheta, né? Vai segurar... A palheta com a boca. A palheta com a boca e tocar o cavaco. Conseguiu. Não conseguiu, mas valeu. Fica pra próxima, valeu. Fica pra próxima. E se você quiser comprar uma apostila por 30 reais, vai concorrer a um cavaquinho, né Mazinho? É isso aí. Quiser comprar também esse tantanzinho, né? Aqui a gente vende tudo, aqui ó. Tantanzinho bonitão. Tira os sons aí. Tira os sons do tantanzinho aí. Aí. Tantanzinho bonitão. Zero bala novo, hein? Pode ser seu, hein? Valeu, valeu rapaziada. Tchau. Tchau.